cinco elementos, nós estamos expandindo, melhorando, enriquecendo, tornando mais real o nosso modelo com a inclusão de cinco, de quatro suportes financeiros, apoio financeiro, patrocínio, financiamento, de quatro averbações, de quatro entradas de recursos financeiros para atender o nosso projeto que, originalmente, tinha quatro semanas e, agora, por força de limites ou por acertos ou por saúde financeira, o projeto tem quatro entradas de recursos distintos, sempre no começo da semana, no primeiro dia, da semana, coisa parecida, mantendo um fluxo de entrada periódica e constante. Para isso, nós vamos ter que modelar centros de custo e componentes de custo. A nossa base de referência, agora, não é mais a versão zero, é a própria versão 1. E a avaliação da base, porque eles não possuíam a sombra cinza. Agora, se referenciam para mais tarde, podemos comparar com eventuais reajustes, desvios ou reprogramações. Mas, de qualquer modo, temos ainda aqui a referência dos aportes financeiros como 100% executado ou não executado. E temos aqui uma modelagem interessante. A duração escolhida está ligada a 1 hora, que equivale a 0,125 do dia, pelo nosso calendário de 8 horas aqui nesse projeto. Nós, então, optamos a modelar esse projeto, modelar esses aportes, de maneira que cada atividade de receber, aportar, financiar, esteja ligado ao princípio que nós vimos desenvolvendo, promovendo de atividades que recebem recursos e as atividades são ligadas entre si e elas pertencem à rede de trabalho. Nesse caso, mantendo todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, conseguimos estabelecer uma modelagem que atende às necessidades e está dentro dos princípios pregados. Mais uma vez, preciso salvar e comparar com a linha de base para garantir essa integridade. O modelo, então, fica basicamente nesse acréscimo do Budget Support, que seria o apoio financeiro. Nós vamos ver a modelagem de custeio a seguir. Nessa segunda etapa, vamos entender o conceito do Budget.